E durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff também falou da importância da tolerância e de se manter a serenidade. Mesmo debaixo da pressão, mesmo debaixo da, eu diria o seguinte, da imensa disfarçatez e intolerância que recaia alguns momentos lá em Brasília, eu acho que todo mundo tem de se esforçar para manter a serenidade, porque a serenidade e a vida saudável, ela te dá condições de enfrentar a dificuldade. Então é muito bom, você come menos, você se esforça mais, você acorda cedo e trabalha até tarde. Essa é a minha vida saudável. Faça exercício, acorde cedo, trabalhe muito e enfrente a vida. Porque aquilo que o meu conterrâneo, que nós todos somos um pouco baianos, os mineiros também, dizia, da vida, o que a vida quer da gente é coragem. Faça exercício. Obrigado.